Sónia e também quero agradecer a todos a vossa presença e igualmente à Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa também por esta oportunidade, igualmente por este convite e faço votos de excelente e continuação de excelente trabalho a toda a equipa da CCIP. Ora, muito bem, então vamos a isto, antes de mais quero-vos agradecer, realmente tivemos um conjunto de inscrições muito interessantes e a primeira grande pergunta é se vocês me autorizam a ser o vosso coach na próxima hora, fim dada a esta hora, obviamente eu vou deixar de ser vosso coach, mas se me autorizarem, exatamente vamos ter aqui uma sessão que pode ser bastante interessante, espero eu, para todos e tal e como a Sónia referiu, é muito importante a interação, daí o chat estar aberto, vamos interagir todos através do chat e podemos começar já, eu vou fazer nos primeiros 20 segundos, vocês têm 20 segundos para identificarem-se nome, empresa e igualmente objetivos neste webinar, vamos a isso, portanto vou precisar da vossa interação, o chat está disponível para todos vocês, vamos então verificar quem são vocês... Ok, eu vou só interromper a tela, vocês vão meter só aqui na vista, temos aqui 114 participantes, bem-vindos, Tecrona, exatamente, olha a Helena, Mourão, bem-vinda, algumas pessoas já eu vou conhecendo, certo, muito bem, é isso mesmo. São estas interações que apesar de estarmos online, podemos também, obviamente, produzir algum efeito com essas mesmas interações, porque vocês são importantes. Se não estivessem do outro lado, eu não conseguiria realmente comunicar, porque seria um monólogo, daí tanto a vossa interação ser extremamente importante. Comunicação interna, muito bem, melhorar a comunicação, equipes, etc, muito bem. Já vi que vocês estão do lado da comunicação, portanto estão a interagir, ainda bem, ainda bem. Então vamos voltar a compartilhar, obrigado por essa interação. Vamos verificar então aqui, numa situação onde realmente eu agora começo também por identificar quem é este coach que está à vossa frente. Eu sou licenciado em Relações Públicas e Publicidade pelo Instituto Superior de Novas Profissões e também tenho uma pós-graduação em Gestão de Marte. Sou, há 14 anos, coach na área das empresas e também, mais propriamente, a nível da comunicação. Fui autor do programa Premium Comunica Pro, que teve a sua primeira edição em abril deste ano e que também está a ser levado às empresas e às etapas de trabalho. Evidentemente, nestes mais de 28 anos, estive ligado a algumas áreas, quer da comunicação, quer também das vendas, do marketing e, obviamente, como coach, de uma forma transversal a todas as situações que eram necessárias a fazer-se coaching com os nossos coachees. Estes 11 anos, representando uma antiga marca, a Action Coach, para o qual fui certificado, em 2021, após Covid, resolvi também explorar um pouco melhor, portanto, outros conceitos de coaching mais personalizados, daí surgiu a Coaching 5. A Coaching 5 abarca realmente círculos que são uma base de todo o trabalho que nós fazemos com as empresas, também com vocês, que vocês o fizerem. Na parte individual, na parte de líderes, de liderança, de equipas, imaginem que também vocês tenham parceiros de negócio que trabalham já há muitos anos e que têm relações firmadas muito fortes. Também como parceiros, como partners, vocês podem receber coaching de grupo entre empresas que se interligam há vários anos, como estava a referir, e daí serem orientadas depois nesse coaching de grupo por um coach. A dinâmica comercial realmente é também muito importante nas empresas e depois temos academias próprias, internas, que são escoltadas das necessidades e que podemos providenciar um conjunto de situações para vocês. Ora bem, o que é que é comunicar? Agora, vocês acabaram de o fazer, meus senhores e minhas senhoras, ou minhas senhoras e meus senhoras. Vocês no chat desenvolveram um conjunto de situações apresentando-se, referindo o que é que gostavam de aprender e que têm como objetivos neste webinar, isso é colocar em comum. Estamos longe uns dos outros, mas estamos muito perto. Agora imaginem com a vossa equipa como é que será colocar em comum. Esta é a grande questão que eu lanço e já gostava que vocês tomassem nota, uma caneta e um papel para irem tirando das ideias principais deste webinar alguma coisa para levarem também já olhas para as vossas empresas. De acordo? Pode ser? Então, caneta e papel. Vamos iniciar aqui também sobre a desmistificação do que é que é o processo de comunicação. comunicar, num processo mais elementar, é passar uma mensagem do emissor para o receptor. Portanto, havendo este feedback, o feedback não é mais do que a retroalimentação, é chegar a um ponto e verificar que resposta é que nós temos. Essa capacidade de resposta, o emissor tem uma grande, grande responsabilidade. Eu, por exemplo, eu hoje tenho uma grande responsabilidade. Eu devia estar nervoso. Mas como isto é tão interessante, deixei-te estar nervoso para vos socorrer também de algumas questões que vocês tenham e de tudo isso. Agora imaginem uma situação. Imaginem que a mensagem não é passada porque o canal não está bem. Por exemplo, neste webinar temos aqui o maio pelo qual é a internet. Estamos online. Imaginem se houvesse problemas de internet. A mensagem não conseguiria passar. Tínhamos um desafio na comunicação. Tínhamos um ruído que costuma dizer, não é? Portanto, não éramos entendidos. Muitas vezes também precisamos desqualificar melhor essa mensagem. Verificar o que é que comporta a mensagem. Que conteúdo já tem a mensagem. Para ser entendida por completo pelo receptor. Por vocês que estão do outro lado. Não é? Portanto, se eu não conseguirmos premir de melhor forma, significa que eu não vou ter feedback. Mas ali fica descansado que vocês todos começaram a participar no chat. Não é? Portanto, isso é a comunicação. E nós temos vários modos de representar a realidade. A nossa realidade que nos rodeia. Existe o sistema VAV. Não sei se alguns já conhecem esse sistema. O visual. O auditivo. O sinestésico. Que tem a ver com o tato. Com o paladar. Com o olfato. E ainda com a perceção. Aqueles seres de sentido. Normalmente as senhoras dizem que têm muito. Mas há senhores que também têm. Então, a perceção também é incluída dentro da parte da sinestesia. Há pessoas que gostam de serem tocadas. E de tocar as outras pessoas. Mesmo com o dedo. Quando dizem, portanto, uma expressão que esta pessoa só está bem a tocar-me. Mas porquê? A empurrar-me. Não é? Portanto, a fazer estes gestos. Às vezes não é por mal. É mesmo porque a pessoa tem aquela essência dela. Imaginem-me nestas porcentagens. Os sinestésicos. A nível mundial foi feito um estudo em que 40% das pessoas são sinestésicas. Envolve então o olfato, o paladar e o tato. Essencialmente com a perceção. Mais uma vez. Quem quiser tomar nota. Depois também. Os visuais ainda representam outros 40%. São pessoas que precisam de ornar em todos os pormenores. E outros também, normalmente, imaginem uma senhora que veste vermelho, que está numa prensa e que oferece, portanto, um cuidado visual muito e da área da estética e tudo isso, que consegue absorver a realidade por ela perante essa parte visual. Depois, os auditivos são menores. É verdade. Os auditivos, as pessoas que gostam de ouvir, vocês já ouviram esta expressão, não é? Portanto, temos uma boca e temos dois ouvidos. Mas imaginem que os auditivos são, na população mundial, a menor fatia, não é? Dessa representação da realidade do dia-a-dia. Ok. Então, vamos verificar aqui ainda uma outra situação, também muito interessante, que são as ferramentas internas que nós temos para comunicar com os outros. Ora bem, vocês estão a ouvir, não é? Portanto, estão a ter aqui palavras. Palavras, realmente, são as palavras que emitem sons, que emitem a nossa voz. Imaginem que eu podia falar muito baixo, muito baixo, muito baixo, vocês não conseguiam perceber. Agora, se eu elevar o meu tom de voz, não é? Isto parece a ser um bocadinho caricato, mas nós conseguimos comunicar porque também somos mais audíveis, não é? E depois, eu estou a fazer isto de propósito. A linguagem corporal, a linguagem gestual. Eu agora vou pedir e vou retirar e interromper aqui o compartilhamento da tela. Vamos entrar no chat. Eu vou pedir a vocês, perante as palavras, a voz e a linguagem não verbal ou a linguagem corporal, que porcentagens estas têm de 1 a 100%. Imaginem que vão dividir as três, palavras, voz e linguagem corporal. Vamos colocar no chat a porcentagem no total de 100, dividido por 3. Quanto a porcentagem vai para as palavras? Quanto a porcentagem vai? Ou há pessoas que já conhecem, Marta Tava, muito bem, a voz de 7%. Muito bem, a voz. Quanto tem a voz de porcentagem? Agora, senhora Marta, outra pessoa, Cláudia, 15%. Um bocadinho mais, um bocadinho mais. Ok, certo, Carlos, muito bem. Voz, 25%, 30%, está perto. É um bocadinho mais só. 50% corporal, 70%, está perto. Está perto, um bocadinho menos. Um bocadinho menos. Muito bem, linguagem gestual, 70%. Palavras, 10%, voz, 30%. Muito bem. Ruta, 80%. Linguagem corporal, é muito. Já vamos ver, Jorge Tomás, 38%. Alguém conhece as porcentagens? Muito bem. Catarina, 30%, voz, 60%, não verbal, palavras, 10%. Muito próximo. Catarina, Melgar, é muito próximo. Sim, senhora. Então, é isso mesmo. Então, vamos lá ver aqui as porcentagens. E vamos voltar aqui a compartilhar. E vamos verificar estas porcentagens, então, que temos perante as palavras... Ora bem, vamos lá. São as transições. Ora, 7%. Parabéns para quem acertou, que eu vi ainda alguns 7% aí no chat. Voz, 38%. Muito bem, Jorge Tomás, fixei o teu número. Linguagem corporal, temos 55%. Vi porcentagens de 70%, 80%. Realmente, não é assim tanto, mas representa um grande peso a linguagem corporal. Lá está. Portanto, se eu fizer assim, a irmã de Saraiva, não é o grande historiador que estava sempre na televisão, com a sua linguagem corporal que toda a gente fixou, porque é visível, o corpo fala por si e é muito importante nós verificarmos tudo isso. Tudo isto é comunicar. Comunicar-nos, estamos a perceber-nos às vezes. E é mesmo por isso que é importante, então, verificar como é que vocês comunicam com a vossa equipa. Como é que no dia-a-dia vocês comunicam com as ferramentas internas que têm, com outra possibilidade de representação da realidade e como é que tudo isto se interliga no dia-a-dia das vossas empresas. Agora vejam uma coisa, nesta comunicação também a empresa é responsável por passar a sua comunicação interna, o modo como quer que se trabalhe internamente, não é? Porque como melhorar a comunicação interna é o modo deste webinar, certo? Então vamos ver como é que um alinhamento interno, quer com a missão, quer com a visão e os próprios valores, entre outras situações que também comportam esse alinhamento interno, nós podemos comunicar melhor também com as pessoas, os colaboradores, as vossas pessoas. Eu agora vou interromper outra vez porque a vossa participação tem sido muito boa, eu vou continuar a querer a vossa participação, quais são os valores, no chat, mais importantes para vocês? Valores que nas vossas empresas são os mais importantes para comunicarem e serem assertivos com as vossas equipas. Força! Honestidade, Telma, muito bem, empatia, alegria, transparência, muito bem, respeito, proximidade, clareza, muito bem, honestidade, compromisso, empatia, seriedade, responsabilidade, vejo aqui muita transparência, honestidade também, sensibilidade do Luminiano Raposo, muito bem, gostei, respeito, saber ouvir, Cristina Parro, é mesmo isso, empatia, Carla Gonçalves, muito bem, confiança, Raquel Costa, é isso mesmo, precisamos ter confiança uns nos outros, vocês não precisam ter confiança neste coach, não é? Está aqui a apresentar um bocadinho mais longe de vocês, é isso mesmo, todos esses valores que vocês identificaram, humanidade, exatamente, também é muito importante, muito importante mesmo, eu acho que sim. Ora, voltar aqui a compartilhar, vamos lá, precisamente, sobre os valores, vocês identificaram valores muito importantes para vocês, que são esses que vocês também comunicam expressamente, não é? Que é pelas premissas base das vossas empresas, mas também na vossa forma de estar perante os outros, perante a equipa de trabalho. Eu quero partilhar com vocês também, obviamente, não é só perguntar, quem depois quiser aceder a 435.pt ou site, vocês vão identificar precisamente os valores com que este coach se rege também na sua empresa. A cooperação é muito importante, a comunicação contínua, eu também sou um coach da comunicação, portanto, atualmente, e prezo muito a comunicação nas empresas, como vocês veem, portanto, a vossa partilha tem sido magnífica, e quero agradecer por isso, a cooperação vossa tem sido excelente. A construção em conjunto é outro dos valores da 435, o crescimento, eu depois vou ter uma surpresa mais adiante, quem é receber a nossa imediatra e quem quiser receber, o compromisso que também ouvi, alguém que identificou esse compromisso, ainda bem, muito obrigado por isso, e é mesmo isso, nós precisamos de nos dizer com uma cultura organizacional, não é? Já vamos falar um bocadinho sobre isso, que ela não só baseada pelos valores, é por outras situações, que já vamos ver aqui uma roda, que comporta um conjunto de situações da comunidade da empresa, não é? Porque é uma comunidade, a cultura da empresa é baseada num conjunto de pessoas que a vivem, por isso mesmo precisamos de identificar qual é a identidade da vossa empresa. A identidade está aqui, um robô, pela inteligência artificial que foi criada nesta imagem, hoje trabalhamos muito com a AI, não é? Portanto, a OIA, a inteligência artificial, e precisamos também de verificar perante a nossa equipa, perante a empresa que temos todos os dias, nos 5 dias, a Code55 é baseada nos 5 valores, 5 dias, 5 metros de trabalhar e tudo isso, por isso surgiu o nome de 5. Sábado e domingo normalmente não trabalhamos, esta é a cultura da empresa da Code55, o vosso coach não trabalha realmente, portanto, a sábado e domingo, raramente, só quando há uma área de team building a ser fata nas empresas, é que um sábado de manhã ou à tarde, às vezes ainda poderemos realmente facultar, portanto, esse tempo. Ora bem, a cultura organizacional dá aqui um ponto da comunicação, mas existem outros, portanto, o número 1 que temos aqui são os objetivos e os propósitos, o porquê de estar lá. Nós, para comunicarmos todos os dias, também temos que nos sentir bem, se não ficamos inibidos dessa mesma comunicação, porquê que vocês estão nas vossas empresas? Eu agora vou, realmente, interromper também o porquê de estarem nas vossas empresas. Vamos ao chat outra vez, vocês estão altamente participativos, vamos a isso. Porquê que vocês vão todos os dias às vossas empresas? Temos aqui, eu vi pela panópole de empresas que estão inscritas, temos aqui 141 empresas ou pessoas, empresas, eu acho que existem mais pessoas da mesma empresa, digam-me porquê que vocês vêm à empresa todos os dias. Será só pelo salário? Eu não acredito, não é? Preocupação com as pessoas, Carla, muito bem, missão, tal, uma talvar, desafio, martelino, muito bem, todos os dias, não é? Dever, compromisso, propósito. Fazer a diferença, muito bem, gostei dessa palavra, dessa expressão. Dever, Inês, muito bem, também. Sentir, vestir a camisola, já estou a perceber isso, alinhamento de valores profissionais e pessoais. Dedicação e compromissos, espaço para a melhoria contínua, muito bem. Propósito, Norberto, muito bem. Sim, senhora. Então é isso mesmo, algo vos leva a entrar dentro de uma cultura de empresa que ficou definida e tudo isso é bastante importante. Agora vejam bem o que é que também, aqui ainda existe, não é? Portanto, nós temos a parte dos objetivos, eu agora fiquei aqui, opa, vou aqui embaixo outra vez, desculpem-me, que eu fiquei na parte, sem a parte visível, prefiro voltar aqui, desculpem lá, agora sim, acabar por minimizar, às vezes os desafios informados que existem, vocês sabem disso, fica sem a minha própria imagem, mas agora já voltei aqui, vou de novo compartilhar, exatamente, é mesmo isso, compartilhar aqui de novo, certo, ok, vamos a isto, é isso mesmo, ok. Às vezes não sai tudo perfeito, vou voltar aqui e interagir com vocês e ver também aqui entre a imagem que está. Ok, aqui temos uma cultura organizacional composta por várias situações, entre as quais já frisámos aqui os objetivos e propósitos, a comunicação, a liderança, um conjunto de processos que possam existir para facilitar o agregado a essa mesma cultura organizacional, uma cultura de empresa, sem interação de todos, este nome, engajamento é uma expressão utilizada, portanto, no dia-a-dia. A felicidade que não está aqui neste círculo, o bem-estar organizacional, que toda a empresa também é responsável e lida e também todos vocês como coordenadoras, perdão, como equipa de trabalho, cada um tem a sua responsabilidade em não só comunicar melhor e procurar essa comunicação cada vez mais harmoniosa, mas também esse bem-estar dentro das empresas que possam realmente facultar esse acompanhamento por todos. A educação continuada, isto é um aspecto que quem trabalha, eu não sei quem é que já recebeu coaching daqui, portanto, vocês podem também identificar no chat quem já recebeu coaching, isto porque o coaching também é um treino educacional, portanto, a educação contínua é sempre necessária em todo o processo de trabalho, diário, mensal, anual, e tudo isso faz com que as situações, os desafios, que houve alguém que identificou aqui no chefe também. Por isso mesmo essa parte da cultura organizacional também é uma pegada que se deixa como equipa. Não só o líder tem responsabilidade, mas todos vocês também têm responsabilidade sobre essa parte do que é que é deixado diariamente nas equipas. Eu agora vou falar para os líderes. Vou falar porquê? Porque por vezes um líder muitas vezes sente-se angustiado de não conseguir comunicar da melhor forma com a sua equipa. E eu coloquei aqui esta também outra vez mais uma imagem repetida da inteligência artificial. Aqui é a única, o eu, o Nato, que é alguém que trabalha nas redes sociais e é uma comunicação também para o mundo, não para o mundo, mas essencialmente para quem conhece e encontra há 455 na net e também nas redes sociais. Muitas vezes nós, é como este boneco, como no filme, alguém sente-se exterior àquilo que gostaria de implementar. E muitas vezes a boa comunicação não é conseguida. Então vamos verificar como é que nós conseguimos criar veículos, veículos, não é, de suporte a essa mesma comunicação interna. Que tipo de veículos é que podem existir nas vossas empresas? Eu agora vou aqui identificar alguns e depois vou pedir a vossa colaboração mais uma vez no chat para daqui a pouco pensar e verificar em que tipo de veículos sobre comunicação interna. Um pouco mais formal, que é um bulletin, uma newsletter interna, uma caixa de ideias e sugestões. Não é só para o mercado perceberem quem é a empresa, mas é essencialmente também dentro da empresa os colaboradores, vocês próprios, darem sugestões. O líder deve ter a capacidade de abertura para receber essas mesmas sugestões e ideias. Poderá haver até brainstormings para determinadas estratégias que a empresa queira colocar no mercado. haver uma consultação interna. Eu vou já perguntar se há, se não há. Também podem referir aí no chat se existem então esses processos. E depois um circuito de informação por departamentos. Pode haver um dashboard dentro da empresa, quem não tenha ainda. Portanto, essa sistematização feita a nível de processos informáticos para que tudo seja mais fácil em termos de circulação da informação. Poderá também vir por e-mails. É uma questão de um sentido prático. Portanto, em BCCI, para determinados departamentos, esses departamentos às vezes podem escutar outros departamentos. É aí que nós criamos sinergias de grupo e que essa comunicação é facilitada mediante determinadas ferramentas que podem ser incorporadas. Eu agora vou pedir a vocês que tipo de veículos de comunicação interna, mais uma vez no chat, vocês podem identificar. Força! O Teams, muito bem. Tem caixa de sugestões, bravo. WhatsApp, também. Muito bem. Vocês já viram esta apresentação de certeza. Assana, ok. E-mail, WhatsApp, newsletter interna. Alguém tem newsletter interna? Muito bem. Também caixa de sugestões. OneDrive, exatamente. Compartilhou para todos. Reuniões periódicas, exatamente. Reuniões entre equipas. Exatamente. Muito bem. As caixas de sugestões existem. Através dos e-mails também. Muito bem. Muito bem. Significa que vocês têm maios pelos quais vinculam a comunicação interna, de uma forma talvez um pouco mais formal. Agora vamos ainda verificar o que é que nós podemos encontrar ainda, para além destes veículos. Vou voltar aqui a compartilhar com vocês a apresentação. De que forma também, portanto, vocês podem inovar? A minha questão é o que existe? Muito bem. Agora, como é que vocês podem inovar? É essa que é também a grande questão. Vocês podem, realmente, na busca da informação... Peço perdão. Na busca da informação interna, vocês, por exemplo, podem realizar sondagens, sondagens ou colaboradoras, não é? Sondagens essas que vão permitir recolher muita informação, acredita? Briefings enviados antes das reuniões, não é? Portanto, quando as reuniões são preparadas. Aí podem ver também o apêndice onde existem ou escultações, não é? Portanto, se vocês pedirem nesse briefing, precisamos de ideias vossas, ideias freias que vos venham para a próxima reunião, tragam realmente e podem expressar na reunião as vossas opiniões, as grupos que, tal como vocês identificaram, o WhatsApp, o Teams, o Android, portanto, um conjunto de ferramentas informáticas, mas não só, não é? Portanto, os grupos nas redes sociais que também vocês podem interagir, não é? Existem grupos empresariais, privados, que vocês podem colocar imagens, podem conversar entre vocês, não é? Existe uma panóplia de situações hoje em dia que não é por falta desse acesso, temos livre acesso, muitas delas são gratuitas, e é um engajamento realmente de toda a equipa, de todos os colaboradores, e os líderes e os diretores de departamentos podem pensar também sobre todas essas questões. Agora, vocês veem aqui pessoas que não têm nada à frente, não existem papéis, não existem documentos, significa que não estão a reunir de uma forma formal. Agora, os segredos das formas informais, é isto que vocês certamente estariam à espera, porque senão não tinham vindo a este webinar, não é? A ver como é que podemos fazer, havia lá uma situação que era jogos da comunicação, que já lá vamos, já lá vamos, e outros que vocês podem criar, não é? Depois, em sinergias internamente. Momentos de diálogo puro, eles existem? Ok. Agora, eu vou interromper outra vez, porque esta pergunta é extremamente importante para passar à parte seguinte, não é? Portanto, nós estamos aqui na hora, sensivelmente, há aqui surpresas ainda neste webinar, é um webinar onde vocês já viram um bocadinho diferente, só vocês é que podem traduzir o resto. Então, digam-me, diálogo puro, informá-la. Quantas vezes vocês reúnem com as vossas equipas de forma informal, se há team buildings a serem fatos, se há passeios nas empresas a serem fatos entre todos, eu vi que tínhamos imobiliários, às vezes já há prémios que os imobiliários dão, que eu sei que vão fazer viagens entre todos, que tipo de comunicação informal existe atualmente nas vossas empresas? Podem colocar, então, sejam livres de colocar no chat, força, team building, happy hours, muito bem, almoço com os colegas, almoço, se senhora, ok, por ano, por ano, Raquel, Raquel de vida, eu acho que só um por ano não chega, almoço e jantares, muito bem, periodicamente, não é? Bravo. Repetir animal de três dias, muito bem, gostei, gostei dessa expressão, um break, exatamente, Liliana, às vezes é necessário, workshop e um laria, o original, potas abertas sempre, para celebrar vários momentos, já vamos às celebrações, Ana Silva, álbum de Natal, Luís Cabral, muito bem, de verão também, ótimo, Dia Mundial do Ambiente, bravo, excelente pedaixa, é isso mesmo, portanto, eu estou contente de verificar que não são só nos Natais, ou em épocas de aniversários, que vocês se reúnem com as vossas equipas, é mesmo isso, não é? Portanto, é muito importante termos também encontros, sem serem dentro das empresas, reparem bem, que isso é extremamente importante, não seja dentro das empresas, para poder coexistir depois essa comunicação de forma também informal, esse entrecruzamento entre equipas, criar ligações, criar conexões, que é uma palavra que hoje em dia está muito em vogue, criar conexões verdadeiras, estimulantes, para que depois, no regresso ao trabalho, seja muito mais fácil nós mantermos também esse nível de diálogo constante, não é só por uma vez, é por isso que é importante existirem estes momentos, momentos de partida semanais, imagina, eu gosto muito de fazer isso nas pessoas de coaching, ou início, o que é que vai na alma, nós somos portugueses, existe muito a palavra, o que é que vai na alma, isso é uma expressão que cabe nas empresas, momentos com timings dentro das vossas agendas, é que estes momentos de partida informal, informais, devem estar colocados também, nas vossas agendas, senhores líderes, vamos ver, como é que nós vamos processar tudo isso, e de forma semanal, é uma rotina, é uma rotina benéfica, eu deixo aqui a ideia, para vocês criarem também, nas vossas empresas, se não existir já. Depois, atividades sociais, vocês identificaram aqui, muito, muitas coisas que vocês fazem, desde, eu gostei daquela expressão, portanto, do dia mundial do ambiente, fazer uma atividade, sair da empresa, para ir realmente, no meio da natureza, talvez, não é? Portanto, penso que tenha sido essa ideia, que tenha sido esboçada aqui. Atividades, várias atividades de team building, mesmo às vezes, ali perto da empresa, existe um papo, existe alguma coisa, que vocês podem fazer jogos, entre vocês, de descompressão, há empresas, têm o seu saco de boxe interno, imaginem, também, para descarregar um pouco a adrenalina, eu fui formado em Las Vegas, a minha certificação como coach, foi, portanto, através da Action Coach, o meu ao que eu referi, e fui a uma empresa, que se chama Asapos, que é 80% automatizada, só, 80%, vejam bem, só 20% é que existem lá, como pessoas, que é gigantesco, no seu refeitório, tem tudo e mais alguma coisa, tem coaches, por departamentos, e eram clientes, portanto, dessa marca que eu referi, foi a minha marca, durante 11 anos, aqui no Algarve, mas, imaginem, o que é que eu encontrei lá, camas, aquários, uma sala de um aquário, luz muito baixinha, e camas, e lençóis disponíveis, para serem mudados, naquela sala, apaga-se a luz, ou relaxa a luz, e pode-se fazer uma cesta, dentro da empresa, vocês já viram isto, isto é totalmente diferente, não sei se existe, isto aqui em Portugal, e eu próprio, tendo conhecimento, com empresas que eu já trabalhei, sei que existem, lounges, e isso tudo, dentro de algumas empresas, e também com acessos, mais reservados, jardins, jardins de inverno, em empresas, que já encontrei também, tudo isso, muito interessantes, mas, ainda não encontrei, salas, para dar para fazer em cestas, para dormir um pouco, e relaxarem um pouco, quer depois, uma pausa, quer depois do almoço, ou ao desse género, celebrações, que eu também vi, de datas especiais, então vamos lá ver uma coisa, as datas especiais, não é só o Natal, e os vossos aniversários, existem, por exemplo, momentos que marcaram a empresa, recordaram, foi há um ano, foi há cinco anos, aquele momento, que mudou a trajetória, da empresa, aquele momento, por exemplo, que houve alguém da equipa, que já está com uma antiguidade, por exemplo, há 10 anos, ou 15 anos na empresa, coisa é algo raro, não é, mas que existe, há cinco anos, imaginemos que um colaborador, marcou de alguma forma, o percurso da empresa, esse colaborador, deveria ser homenageado, completou cinco anos, desse acontecimento, não é só a entrada da pessoa, mas o acontecimento em si, existem acontecimentos, que podemos celebrar, entre, pessoas da equipa, e também, de momentos que marcaram a história, das vossas empresas, pensem nisso, vão escrevendo, esses momentos, vocês podem tomar nota, desses momentos que se tocam mais, que foram mais impactantes, e que podem ser celebrados, depois, melhorias ainda, através deste diálogo, contínuo, a relação entre os colaboradores, obviamente, a confiança que vocês escreveram no chat, a confiança nos líderes, produtividade, obviamente, mais produtividade acrescida, e depois, não só a motivação maior, mas também, obviamente, pessoas felizes, têm um desempenho, muito mais interessante, e depois, melhores líderes, mais uma vez, é um ponto para aí, a favorização pessoal, e profissional, lá está, quem atinge determinadas metas, os prémios da produtividade, são interessantes, mas também um diálogo, pode provocar, realmente, maior facilidade, no percurso diário, da empresa, dos colegas, no dia a dia, maior feedback, lá está, e depois, consequentemente, uma maior coesão, de todos, de todos os colaboradores, dos colaboradores, com o líder, do líder, com os colaboradores, enfim, com toda a equipa, jogos de comunicação, exatamente, vocês também, dão a esperança, porque estavam, realmente, no programa, teatros de comunicação, toda a gente, está aqui, nesta imagem, de fato, de gravata, ou de camisa e gravata, mas nós podemos brincar, mesmo, tirando a gravata, eu hoje faço questão, eu não uso, a gravata, é muito rara, ou smoke, enquanto são, jantar-os de aula, em determinadas empresas, que também existem, ou são produções diferentes, mas normalmente, eu nunca uso gravata, como coach, nunca uso gravata, é a cultura que eu tenho, da coaching 5, mais uma vez, de uma forma, mais descontraída, mais aberta, para receber, realmente, esse feedback, de forma aberta. Ora bem, teatros da comunicação, vocês podem variar, aqui é, ideias que podem ficar, em cima da mesa, vocês podem pedir, às vossas equipas, que tipo de representações, vocês gostariam, imitações uns dos outros, imitação do próprio líder, imaginem, uma brincadeira, uma brincadeira saudável, com o mínimo de respeito, mas saudável, depois, outras coisas, que vocês podem criar, até mesmo, skets, fazer uma apresentação, ao vivo, celebrar, dentro de uma situação, de aniversários, de momentos interessantes, que houve, criar um teatro, nesse dia, porque isso vai, entrecruzar a comunicação, entre todos, um objetivo, em comum, um final, impactante, tudo isto pode ser, atrativo, para melhorar também, a comunicação. Depois, imaginemos, o jogo das sombras, fazer, portanto, aquelas situações, como nós, já amos pequeninos, brincar, onde fazíamos o coelho, ainda me lembro, fazer algo deste género, e movimentar, portanto, as horninhas do coelho, e a patina do coelho, etc., portanto, e outras coisas, e para além dessas imagens, o que é que vocês veem? Depois, já o que seja, por exemplo, mais extremor, e mais abstrato, o que é que nós, podemos criar sombras, podemos criar, portanto, um lençol, e uma luz, e fazer determinadas imagens, o que é que faz lembrar essa imagem, um jogo, entre os coelhos, portanto, isto são momentos lúdicos, informais, que vão provocar estes jogos de comunicação, entre vocês, que podem realmente fazer diferença, no divertimento interno, de uma empresa, e também nessa mesma comunicação. Depois, está quase lá, eu coloquei aqui, duas mãos quase a jogar, uma à outra, simboliza também, a comunicação, mais uma vez, entre várias pessoas, da mesma equipa, ou de uma pessoa em especial, que nós queremos comunicar melhor, dar feedback construtivo. Ok, este jogo tem a ver com o feedback construtivo. Existe uma situação, eu também sou o fundador do Portimão Tosse Masters Club, aqui em Portimão, que é a sede da Praia da Rocha, neste momento, eu estou na Praia da Rocha, que é a sede da Coutinho 5, imaginem que, nos Tosse Masters, nós temos, a Sanduíche, a Sanduíche significa, nós começamos sempre, quando vamos fazer uma crítica construtiva, nunca depreciativa, construtiva, a alguém, um aspecto positivo. Sim, estiveste muito bem, ou fizeste uma excelente apresentação, ou, por exemplo, tu, ou escutaste a opinião muito bem naquela reunião, parabéns por isso, e depois vem o ponto de melhoria. Mas sabes, olha, se fizestes desta forma, nunca na negativa, vamos utilizar aqui a PNL, a Programação Neurolinguística, com semática positiva e construtiva, fazendo com que, o quê? Aquele ponto de melhoria, não parece tão impactante, que não fira tanto a pessoa. E depois de dizermos, esse ponto construtivo, vai melhorar, segundo, esta situação, menos favorável para ti, podias ter, com um bocado ali, aquele ponto, e tudo isso, com uma voz, realmente, mais amistosa, terminando-as, com um outro elogio. E parabéns, porque eu acredito que para a próxima, ainda vai ser melhor, sabes? E tudo isso, é um feedback construtivo. Agora, a troca de funções, a troca de funções, é extremamente aliciante. Imaginem, que esta pessoa, é o líder, e que depois, o líder vai passar, a ser o colaborador, e vice-versa, o colaborador, vai passar a ser o líder. É a vingança total. Aí vocês, vão poder imitar o líder, dar alguma troca, nas funções, exagerar um bocadinho, aqueles textos que se fazem, naquelas situações, que são recorrentes, porque toda esta, brincadeira, em termos de tamanho, ao fim ao cabo, de algum teatro, vai descomprimir, às vezes, possibilidade de conflitos, em determinadas pessoas. Se o líder, por exemplo, estiver num dia, menos bom, lá está a palavra, mais positiva, menos bom, poderá também, aqui, situar-se, de uma outra forma, e descobrir, que ele poderia fazer as coisas, também, ele próprio, de uma forma diferente, não é? Portanto, e eu acredito que existem, mais jogos de comunicação. Eu dei aqui, só quatro exemplos claros, mas vocês, entre vocês, podem fazer brainstormings, e criar, realmente, como é que, o poder da comunicação, entre vocês, pode ser melhorado, através de jogos. Esses jogos da comunicação, podem ser criados, também, por vocês. Aqui, ficaram algumas ideias. Agora, o que é que vocês, vão fazer, de diferente, ainda, em 2024, com a vossa equipa? Quais são os objetivos? E agora, vou interromper, estamos quase a finalizar, esta apresentação, eu quero estar dentro do timing, Sónia, daqui a pouco, já se chama Sónia, portanto, mas é isso mesmo, vamos colocar no chat, o que é que vocês vão fazer, de diferente, vai ficar, de diferente, na vossa comunicação, ainda em 2024, força, ideias, em cima da mesa, ideias no chat, enquanto o vosso coach, vai abrir mais um bocadinho, criar momentos descontraídos, muito bem, mais, mais momentos, boa repela, Ok, Telma, acesso a consultas, que não, Gisela, olá, como estás? Mais oportunidades, para ter feedback, é isso mesmo, Gisela? Sim senhor, muito bem, mais ideias, o que é que vocês vão fazer, então, de diferente? Cláudia, está mais presente, na vida de cada colaboradora, muito bem, Cláudia Couto, de forma acertada, as suas questões, as necessidades, muito bem, celebrar mais, melhorar a cooperação, companheirismo, Ana Cristina, é isso mesmo, mais momentos de diálogo, comunicar harmoniosamente, Patrícia, é isso mesmo, muito bem, Ok, estou a ver, eu estou encantado, com a vossa participação, não é? Portanto, mantemos aqui praticamente, quase todas as pessoas, continuar a envolver, todos os momentos, da vida da empresa, bravo, é isso mesmo, esses momentos, que devem ser sempre, vividos, da melhor forma, Ok, então, vamos ver aqui, outra situação, que eu tenho uma surpresa, para vocês, vou pedir aqui, mais, dois, três minutos, usasteis, como é que vocês vão fazer, esta caminhada conjunta, vocês já estão a identificar, e agora, eu tenho uma grande, grande surpresa, para vocês, eu vou colocar aqui no chat, e vocês também, portanto, podem verificar este link, os cinco pontos de melhoria, vamos fazer um teste, que está incluído lá, liderança e equipa, e comunicação, tenho cinco áreas, dentro deste teste, eu vou já lançar aqui, realmente, no chat, o link, depois, agradeço agora, que não coloquem nada, no chat, e que acedam também, o link, para fazermos o teste, em dois minutos, não vai demorar, muito mais, do que dois minutos, ora bem, anfitriões, e polestrantes, é isso mesmo, já está aqui o chat, ora, podem, podem realmente aceder, este é um teste, da Conta 5, vai-vos facilitar, portanto, podem deixar também, obviamente, os vossos contatos, portanto, é necessário, portanto, mas, eles ficam protegidos, ficou protegidos, e não são divulgados, mais ninguém, portanto, é só as pessoas, que queiram realmente, aceder, aqui, depois, comunicarmos, um pouco melhor, porque eu tenho uma surpresa final, vai haver um evento presencial, que já vos vou contar, também, na Câmara de Comércio, e Indústria Portuguesa, já dou aqui, também, na palavra, a todos vocês, uma nova mensagem, ok, 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 portanto, isto não vai demorar muito, portanto, é só preencherem 5 km, portanto, não preencham mais do que 5 cozinhas, é só meter as cozinhas, ok, não vê o link, exatamente, eu já estava à espera disso, ok, o link, eu vou colocar de novo o link, então, agradeço que ninguém coloque nada, no chat, e acedam o chat, eu vou colocar de novo o link, já está, e vou colocar também, compartilhar de novo, quem não aceder, aqui, pode identificar, realmente, neste slide, neste slide, nós temos, o link cá em cima, portanto, eu posso identificar o link, não é? Penso que agora sim, deixamos ver o chat, o link, não está a aparecer no chat, é só aceder aqui, portanto, o link é, se vocês forem a www.coaching5.pt barra 5, tracinho em cima, pontos, tracinho de, tracinho de melhoria, barra, ou ainda podem fazer de outra forma, que é, aceder a coaching5.pt, e vão, no menu, a testes, e metas, e lá está, nos testes e metas, este link, que acede ao teste, seria interessante, ter o vosso feedback, para vocês tentarem, ser tão participativos, este teste é gratuito, portanto, é online, era a surpresa, que eu tinha para vocês, isto também depois, para identificar aqui, outras situações, quer da empresa, não só a nível da comunicação, que possa existir também, com os desafios, que eu penso, que aí estará, portanto, eu vou só fazer aqui uma coisa, e experimentar, se ele acede, porque acede, exatamente, vocês explicarem, consegue aceder-se, o site não está a funcionar, o link já não funciona, dá erro, então pronto, então não vamos perder tempo, a todos que queiram, ok, se calhar é isso, pode estar subcarregado, então vamos fazer o seguinte, eu vou enviar este link, a vocês, vocês podem fazer, mesmo, o teste, gratuitamente, e, vamos então, fechar aqui, voltar aqui, ok, eu vou continuar com a apresentação, que é para não, perdermos tempo, já estamos quase na nossa hora, não é, então muito bem, então vamos a isso, eu prometo enviar o link a todos, aqueles que me deram a autorização, não é, portanto, se não, enviem, depois, para eldergoncalves, arroba, coaching5.pt, que eu também posso colocar depois mais tarde, portanto, agora gostava de perceber o que é que foi mais importante para vocês, o que é que foi mais importante, vamos interromper aqui, eu vou deixar aqui o meu email, para vocês pedirem, quem quiser fazer o teste, ok, ok, aqui já tenho o meu email também, pessoal, seria pronto, em vez dos dois pontos, é pronto, mas pronto, é isso mesmo, é isso mesmo, também quero receber o teste, ok, sim senhora, então é só copiarem o email, também podem salvar o set no final, quem salvar o set está toda a informação, sei que temos muita informação, ok, sim senhora, ok, então, vejamos, eu volto a colocar ainda o meu email no final de tudo, eu prometo, eu volto a colocar o meu email aqui no final de tudo, vejamos o que é que foi mais importante para vocês, depois vamos ainda a questões, ainda temos mais seis minutos, eu gosto de cumprir muito os timings, estamos mesmo a finalizar, o que é que foi, de tudo aquilo que fizemos, o que é que foi mais importante para vocês, em duas palavras, ou em três, ou seja, se eu quiserem, ok, ok, obrigado por estarmos nos ajudando também com os vossos imagens, obrigado por isso, então vejamos, o que é que realmente, de tudo aquilo que falámos, destes tópicos todos, qual é que foi dos tópicos que vos tocou mais, em duas ou três palavras, ideias para implementar, fazer a diferença, interessante a aprendizagem, obrigado, melhorias, focar, com o ouço, expressou, a forma como se expressou, obrigado, mas não tem tantos elogios a estes contos, o que eu quero perceber é, obrigado pelos elogios, antes de mais, que é para não ser mal um bocado, obrigado pelos elogios, mas o que é que vos tocou a vocês mais, do conjunto, de situações que aqui foram faladas, dentro da área da comunicação, vocês vão levar para as vossas empresas, isso é que é muito importante, simplicidade, obrigado, tipos de comunicação, porcentagem de cada uma das partes, já é qual o play, não é, porcentagem da área, a parte da team building, obrigado, ok, importância de comunicarmos de diferentes formas, é isso mesmo, não ser muito sempre da mesma forma, bravo, a panóplia de posições que nós podemos adquirir nas empresas, também, humanizar as relações entre todos, bravo, é isso mesmo, ok, muito bem, vocês, vocês, eu estou encantado convosco, é quer dizer, vocês não estão à minha frente, mas é como se estivessem, vocês estão a dialogar, a comunicar, já vinham, mesmo online, nós conseguimos aqui tocar ideias, comunicação clara dos conteúdos, durante toda a apresentação, obrigado também, ideia e trocas de funções, bravo, vamos lá fazer a troca de funções nas empresas, é isso mesmo, muito bem, podem ir deixando os vossos contatos, hoje eu quero perceber, e vou deixar, portanto, agora, aqui, uma nota, muito interessante para vocês, que vocês não estavam à espera, mas eu tenho outra surpresa, não é só o teste, eu tenho aqui mais uma surpresa, e a Sónia já está comigo, estamos quase a finalizar, juntos, realmente, somos mais fortes, isto é uma frase que parece ser feita, mas a reunião da equipa faz a diferença, em qualquer aspecto, quer na comunicação, quer em outros aspectos diários, da empresa, por isso mesmo, a CCIP, mais uma vez, Sónia, agradeço, vocês nos receberam, a Conto 55, e também, algumas pessoas que aqui já estiveram, a Gisela também vai lá estar, alguns imunos, portanto, no meu grupo, bem em revolução, vejam só este coach, tem um grupo, bem, e se chama Revolução, ainda por cima, e então, a Consuel, é uma das oradoras, a Bílio Nobre, e a Helena Mourão, que também, vai ser a nossa moderadora, neste painel, de convidados e oradores, no dia, 23 de outubro, tome a nota, nas vossas agendas, e quero-vos todos lá, não é pessoal, não é só aqui online, é também presencial, inscrevam-se, eu vou também enviar, depois a todos que acederem, o email, já há, portanto, uma landing page, ativa, desde ontem e ontem, vocês podem se inscrever, eu vou enviar também, esse próprio link, no email de agradecimento, e vamos ver, o que é que move uma equipa, vamos ter mais surpresas, e a surpresa melhor, é eu vos conhecer, a vocês pessoalmente, isso é que é, uma grande surpresa, grande surpresa, por isso mesmo, eu quero agradecer, a todos que estiveram cá hoje, Sónia, se houver perguntas, vamos interagir, e até dia 23, na CCIP, aguardo vocês, Sónia. Muito bem, obrigada Helder, muito obrigada a todos, eu vou encerrar a sala então, até uma próxima, obrigada. 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 Obrigada.